Então todo dia a gente vende, todo dia a gente vende uma ideia, nós vendemos principalmente a nossa imagem, porque falo que a primeira impressão é que fica, desde comunicação, desde a nossa vestimenta, da nossa postura, até como que nós chegamos no ambiente, dependendo do veículo, dependendo se você é uma pessoa comunicativa já na entrada, então toda hora você está vendendo alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto